Os motoristas e passageiros dos ônibus assaltados vieram para a central de plantões no bairro de Santo Amaro, no Recife, para registrar um boletim de ocorrência. Eles foram abordados por seis homens, um deles armado com um revólver. Esse passageiro disse que os suspeitos entraram em pelo menos quatro ônibus que passavam pela Avenida Sul. Os veículos foram recolhidos e trazidos para a central de plantões. Sem mostrar o rosto, esse passageiro disse que o susto foi grande. O motorista, no caso, abriu a porta, que eu virei de costas e ele, bora, 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 vocês perderam. Levaram a renda, levaram o meu telefone, relógio, levou minha pulseira de prata, levou meus pertences todos, carteira, bolsa, levaram tudo. Eles sempre muito nervosos. Na frente ali subiram quatro indivíduos, subiram na frente, e um ficou rendendo o motorista. Eu só pensei que ele ia atirar. Na verdade, no momento eu só pensei nos meus filhos, né, em casa, porque ele muito nervoso. Ele, bora, 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 começou a gritar. Eu fiquei muito nervoso, tanto eu como o motorista, né. Agora, dos seis assaltantes, você só viu um armado? Só. Só um. Foi o que entrou no ônibus que você está? Ele ficou na frente, no para-brisa. Ele ficou no para-brisa e eles falaram para os outros, né, cata. Aí os outros entraram e fizeram a catação.